O que nós pretendemos é criar um novo espaço de militância, neste caso no PSD, porque é no PSD que nos compete fazer isso, um novo espaço de militância onde as pessoas encontrem uma forma de poder militar num partido político. Todos nós sabemos que os partidos estão desacreditados, que os partidos estão muito desativados, não só em Portugal, e portanto aquilo que nós temos de fazer a tempo e horas em Portugal e particularmente nós no PSD é conseguir transformar o partido de forma a ele responder àquilo que são os desafios de uma nova sociedade. Se nós permanecermos da forma como sempre fomos, nós não vamos estar devidamente adequados àquilo que são os novos tempos. Uma coisa era militar nos anos 70 ou nos anos 80, outra coisa é militar no século XXI. Aquilo que se pretende através do Conselho Estratégico Nacional, setor a setor, é a construção de ideias, a troca de ideias e a construção de um programa participado de norte a sul do país, que vai dar diretamente através do produto final e indiretamente através daquilo que cada um de nós, ora numa conversa aqui ou numa conversa acolá, ao longo dos tempos vamos transmitindo aos portugueses como um todo que estamos a trabalhar e estamos efetivamente a fazer as coisas de uma forma diferente.